Somos crioulo doido, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black power, somos crioulo... O jornal agora é sério, corre com nós, corre de nós. Papo com favela, estou aqui ao lado dele, o senhor Ailton. Esse prazer é enorme de estar aqui no Centro de Cultura Negra do Maranhão. O senhor Ailton vai contar pra gente aqui um pouquinho sobre esse espaço tão importante para a cultura negra. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Ailton, sou membro ativista do movimento negro aqui do Centro de Cultura Negra do Maranhão. E esse espaço aqui é um espaço hoje definitivamente cedido para o Centro de Cultura Negra. E ele, no século XIX, ele funcionou como um mercado de escravo. O mercado de escravo, que concentrava, concentrou milhares de nossos ancestrais. E que, por conta de estar próximo do mar, servia então para desembarque dos nossos ancestrais, dos nossos irmãos negros e negras. Em seguida, ele ficou desocupado e serviu também para o mercado de pólvora. E ficou por um período abandonado, era de responsabilidade da prefeitura. E ao identificar esse prédio, que hoje é tombado pelo patrimônio histórico do Estado, nós resolvemos ocupar, fazemos as nossas reuniões e atividades à noite, no final de semana, e durante o dia funcionava uma escola municipal. Já em meados de 92, 93, tivemos a doação definitivamente da prefeitura para o Centro de Cultura Negra do Maranhão. A importância que esse centro tem na formação dos jovens negros e essa autoestima que ele produz? Então, o Centro de Cultura Negra do Maranhão é a entidade mais, a primeira, podemos dizer assim, do Estado do Maranhão. Foi a primeira organização do movimento negro do Maranhão. Nasceu em 1979, ainda ali sobre as barbas da ditadura, mas nessa importância da mobilização e organização política e cultural da população negra no Estado do Maranhão. E, de lá para cá, ela vem desenvolvendo atividades, ações, programas e projetos na área de educação, da cultura, da saúde, atuando diretamente nos territórios quilombolas, com o projeto do Centro de Vila de Negro, e também com o projeto na área da infância, com o Broco África Comabu, que, inclusive, contribui, como você falou, para a autoestima da população de jovens negros e negras do Estado do Maranhão. Sr. Ailton, e como que o senhor já viu, né, centenas de jovens negros ao entrar aqui no Centro de Cultura Negra, todo cabisbaixo, todo, né, ali com a autoestima lá embaixo, por causa dessa sociedade esmagadora, racista, e quando ele sai daqui, que ele vê tantos negros aqui empoderados, né, com toda essa cultura, quando ele começa a entender a história dele, como que é que ele sai daqui, depois dessas formações, desses cursos? Sr. Então, ele sai com uma autoestima elevada, além da autoestima elevada, ele sai com o conhecimento da sua própria história, sua causa, propriedade para falar, né, propriedade, sai empoderado em relação à questão de negros e negras no Brasil, no Maranhão, sai falando acerca do CCN, do CCN para a sua vida, né, para toda, para a sua história de vida, para, com resultados concretos, nós temos aqui, ao longo desses 42 anos de existência, pessoas jovens negros que o entraram e que hoje estão, são formadores de opinião, conseguindo a graduação numa universidade pública, hoje nós temos uma militante, só como exemplo, né, que hoje ela é pedagoga, ela é advogada, atua na área da infância, adolescente, e também atua dentro do Centro de Cultura Negra. Nós já tivemos tantos resultados extremamente positivos nessa nossa trajetória, com o trabalho nessa atuação direta com crianças e adolescentes e jovens da periferia, em torno de onde está instalada a Centro de Centro de Cultura Negra do Maranhão. E isso tem contribuído para que a gente não deixe a vulnerabilizado, né, e que seja cooptado pela organização criminosa, pelo tráfico, né, pela violência. Mas trazendo para cá, inclusive, para discutir, contextualizar, né, esse sistema que nós estamos vivendo, como você bem falou e frisou, que é um sistema violento na perspectiva do racismo, que o racismo, ele está muito bem estruturado na sociedade, né, o racismo é estruturante, institucional, né, e que viola os direitos da população, da população negra no estado da Maranhão, inclusive, de estar nos espaços de decisão e de poder. A importância do CCN para os negros do Maranhão é como se fosse uma chama, né, você ali acender aquela vela que estava e ela iluminar, assim, empoderar, é uma reforma íntima, é um caráter, né, que você desenvolve. Desenvolve. E o CCN contribuiu e tem contribuído para essa afirmação enquanto negro de uma sociedade racista. O CCN, a sua importância ali, quando nasceu, nessa mobilização de trazer as pessoas para dentro do centro de cultura negra, para compreender, né, a nossa história, né, que vem de África, que sempre foi de luta, né, que vem de África, que apostou aqui e que aqui estamos e que precisamos enfrentar cada dia o racismo, o ato de violência, né, uma sociedade que jogou e tem jogado cada vez mais a população para as periferias, né, de ausência de políticas públicas, né, de situações de ato de racismo no mercado, no supermercado, numa loja, na rua, né, da violência policial contra a população negra. Isso a gente tem contribuído nessa discussão de que é necessário você se autoafirmar enquanto negro, mas você precisa também compreender o processo histórico e a sociedade que você está envolvida. Certo. Senhor Ailton, como que vocês fazem para se manter toda essa estrutura, toda essa logística, quem é que ajuda vocês, como que vocês, e se vocês precisam, qual o telefone de contato, quem estiver assistindo? Então, nós temos, atuamos em várias frentes, né, nós, organizacional, nós temos projetos na área cultural, na área de direitos humanos. Hoje, o Centro de Cultura Negra, ele conta com o projeto Vida de Negro, que é um projeto que trabalha diretamente nos territórios quilombolas, né, no acompanhamento jurídico das áreas de conflitos, mas também no acompanhamento na organização jurídica e política dos territórios quilombolas, mas também nós trabalhamos com criança e adolescente e jovens, através do projeto Acoerês, que é o despertar das habilidades culturais desse jovem, desse adolescente, no contraturno da escola. Se ele está de manhã na escola, a tarde ele vem para atividade, se ele está de atividade, estudo a tarde... É uma integração, né? É uma integração. E o início mantemos através de doações, né, doações, para manter o pagamento da água, da luz, né, da manutenção do prédio. O nosso bloco, a Flacomamu, é um instrumento político de luta, mas também ele, por utilizarmos o espaço, ele também gera renda para o movimento, e estamos à disposição de quem queira contribuir e participar aqui do Centro de Cultura Negra do Maranhão. O nosso WhatsApp é 989-8175-6972. Tá certo. Será que eu estou fazendo um déjà-vu aí? Será que as pessoas têm noção de quanto sangue dos nossos ancestrais correram aqui nesse corredor? Olha, eu entrei aqui na hora que eu comecei a andar aqui, cara, você é louco. Dá uma energia que eu vou te falar para quem é muito forte. Olha que não tem o rufado dos tambores, mas eu não sei te precisar de quantos, né, mas o espaço, ele é uma energia que cruza, né, muita energia dos nossos ancestrais. Mas, e nós estamos preservando, né, esse espaço, né, que tem tudo a ver com a nossa identidade étnico, cultural e religiosa. O Maranhão tem noção, tem um estudo de quantos negros foram subtraídos da África para o território maranhense? Existem estudos, né, que agora eu não sei te precisar. Mas basta saber que nós temos, nós somos um estado com praticamente 80%, quase 80% da população é negra. É igual a Bahia? Hein? É igual a Bahia, vocês são muito parecidos. É muito parecido com a Bahia, né? Muito parecido com a Bahia. Então, assim, é um estado rural que tem muita, tanto na região metropolitana como nos municípios, muitos territórios quilombolas, muitas terras de negros e que contabiliza aí os dados estatísticos do IBGE, praticamente quase 80% de negros e negras na formação desse estado. Então, assim, é um legado muito grande. não podemos dizer e negar da existência da contribuição do povo negro para o desenvolvimento do Estado brasileiro, para a economia, para a cultura, para a religião e para a cidadania e para a afirmação dessa população enquanto negros e negras nessa cidade. Então, negar tudo isso é negar uma trajetória de uma história de luta e de resistência do povo negro nesse estado. Bem, podemos dizer, então, com a afirmação que os negros têm uma boa porcentagem na construção desse estado? Desse estado. Inclusive, há resistência de que todo aquele centro histórico, o centro histórico da nossa cidade, ele foi construído com as mãos negras. Então, a socialidade está presente aqui, nesse prédio que é tombado pelo Estado, dentro de uma periferia, mas também esse patrimônio histórico da humanidade, que foi reconhecido pela Unesco em 1996, ele também é um espaço que foi construído pelas mãos de negros e negras há século passado. Tá certo, portanto, tá aí. Tomara que os políticos que estejam assistindo a essa matéria tenham a sensibilidade de perceber toda essa história desse estado e praticamente ressarcir, né? Ou ajudar a trazer parceiros para o CCN aqui do Maranhão. Sr. Ailton, foi um prazer enorme falar com o senhor e muito obrigado por ter aberto as portas aqui do Centro Cultural. Sr. A gente, as nossas vozes chegando na periferia de São Paulo, é isso? Com certeza, isso é. Exatamente. Então, ficamos muito felizes em compartilhar nossas experiências e nem ter a oportunidade um dia de conhecer seu trabalho de perto lá nas periferias de São Paulo. Demorou, tranquilo. É nóis. Jornal agora é sério, corre com nós e corre de nós.